Olá, sejam muito bem-vindos! Quer saber das lives de hoje que vai rolar aqui no YouTube e também em outras plataformas? Assiste esse vídeo até o final, então vamos conferir as lives de hoje, sábado 10 do 10. Se você é novo aqui e ainda não é inscrito, já se inscreva-se no nosso canal, deixe seu like, deixe seu like e também ative o sininho para sempre começar o vídeo ou se receber todas as notificações. Sem mais enrolação, vamos conferir as lives de hoje. Frank é guiar no YouTube às 18 horas, se faltou alguma live já deixa aí nos comentários. Às 17 horas tem a live com Jean e Giovanni. Comentem qual a melhor live de hoje, deixe nos comentários. Também tem a live com Priscila Sena e Rafaela Santos, às 17 horas, também no YouTube. E também tem a live Sunset com Joyce Tanha, Ana Catarina, às 17 horas. Ainda tem a live com Zezo e Edi Vaqueiro, às 20 horas. E também tem a live mais esperada com Leonardo e Luísa e Maurílio, às 18 horas, aqui em Uberlândia. Já comentem qual a melhor live de hoje, confira em outras plataformas. Tem a live com Tereza e Cristina, às 20 horas, no Instagram. Então, acha que faltou alguma live já deixa aí nos comentários. Essas são as lives de hoje, que eu atualizei para vocês, sábado, 10 de 10. Se faltou alguma live já deixa nos comentários. Se você é novo aqui e ainda não é inscrito, te convido a se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e ativar o sininho para não perder nenhuma das notificações. Então, obrigado a todos, seja todos bem-vindos. E aí Obrigado. 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 Obrigado.